Salve rapaziada, meu, amanhã mano, sabadão, te liga, pega o latão e põe pra gelar, porque nós vamos pra dentro do América, digo mais pra ti, alô América, tu sabe que eu simpatizo contigo, tá ligado? Eu sei que tu é padrasto dos mananguete caganeira, nós é pai, vocês é padrasto dos mananguete caganeira, então é o seguinte mano, mas eu tô precisando desses pontinhos aí, amanhã a gente vai pra dentro de vocês, é o seguinte, bola pro mato que o jogo é de campeonato, e eu acredito que é impossível que o Mancini não vai saber fazer uma coisinha ali pra nós ganhar, né, porque é o ex-clube dele, então, ô, na boi, se nós não ganhar do teu ex-clube, ô Mancini, bada, tu vai descer a galeria, meu, no mais eu vou dizer pra ti, não esquece de dar aquela secadinha básica nos outros, graças a Deus o Bahia perdeu, secamos como nunca e tem que secar os outros, mano, não tem essa daí de aço, depende do Grêmio, se os outros ganhar tudo, mano, deu ruim pra nós, mano, ficou UTI, ó, cordinha no pescoço, então tem que seguir secando a galera daquele jeito, com sangue nos olhos, e amanhã botar os latão pra gelar, porque nós vamos pra dentro do América, alô, padrasto deles, amanhã é o seguinte, carrinho com os dois pés, sangue nos olhos, representando a galeria, porque eu preciso desses três pontos, no mais, gurizada, não esquece de cadastrar lá no One X Batch, maior bookmaker de palpites esportivos do mundo, porque amanhã tem uns joguinhos bons, amanhã tem o Atlético Pequeno, com os viúvas do Pelé Sardinha, as moças da vila, amanhã tem Atlético Goianiense e Santos, tem o Inter com o Ventinho, os moranguetes que a galera vão pegar o Ventinho, tem os Clebinho, esmagador de linguiça caravana do amor, girar os olhos, que eu sei, todo mundo sabe, versus Cuiabá, então, mano, representa a galeria, te cadastra lá no maior bookmaker de palpites esportivos do mundo, One X Batch, no mais tu já sabe, mano, aquilo que vem de berço, mano, tu sabe, mano, aquilo, ó, que tá no sangue, mano, é tudo nosso e nada deles, é antes morto que vermelho, moranguete, cagadeira, ladrão de água, estádio invadido, é o cheque do trem, e é o Grêmio, bota o manto sagrado e representa a galeria, e é nóis.